Os meus manos tão bem, minha família tá bem Conta com o cash também, tô de Mercedes-Benz O foguetão também, sufoco agora não tem E elas me falam que eu sou um fetiche Caixa de e-mail, cheia dos convites Bik e Medina, eles me pedem fit Qualquer base que eu surfo é hit Agora eu tô voando, né? Sei do exemplo pra todos, menorzinho da minha quebrada Agora me conhece, né? Mas que ironia meu corre pra tu não era piada Quem tava lá quando eu mais precisava? Quem tava lá quando eu queria uma ajuda? Quem tava lá quando isso aqui não era nada? Eu não lembro de você, peraí, então segura Eu botei minha mente pra fazer só hit Nada me sapota, o céu não é meu limite Quem me criticava agora é só da xilique Não tão aguentando ver mais um preto chique, mãe Não pergunte o preço, é só ir pegar O mundo agora é seu, seu filho chegou lá Esse bicho é meio de rainha pra tu acostumar Porque agora como mal você vai gastar E meus manos tão bem, minha família tá bem Conta com o cash também Tô de Mercedes-Benz, o foguetão também Sufoco agora não tem E elas me falam que eu sou um fetiche Caixa de e-mail, cheia dos convites Fique em Medina, eles me pedem fit Qualquer base que eu surfo é hit Até que hoje eu tô bem, meus pessoal também E sem precisar de ninguém No castelo eu montei, eu até precisei Mas procurei e não vi ninguém E eles me falam que agora eu tô chique Com os hit caro, umas peças de grife Do lado agora só quem eu mantive Abri uma fábrica de hit, eu tô impossível Os que eu elevo eu aumento o nível Empoderaço, forgado e imprevisível E fudeu, caça níquel criador pro plebeu Me encontrei e me esqueci de todos que me esqueceu Não me leve a mão, são negócios Pensei em ter amigo, eram sócios São ossos do ofício, ser guia é difícil E agora é difícil ter ódio É meu tom, ultrapassou quem teve tudo na mão Tem que respeitar, se for peitar vai ficar sem irmão Só visão, nada contra quem sumiu, eu tô firmão O tempo passou e nós ficou focado Eu não me senti ninguém, foi que livrou da depressão Em um bloco de notas encontrei minha solução Vejo no dia a dia motivos pra inspiração Pra zona de conforto eu fui pra zona de explosão Não me leve a mão, são negócios Pensei em ter amigo, eram sócios São ossos do ofício, ser guia é difícil E agora é difícil ter ódio Não me leve a mão, são negócios Pensei em ter amigo, eram sócios São ossos do ofício, ser guia é difícil E agora é difícil ter ódio Me black, nigga, on your black Nós quanta jóia, nego, não vou te roubar É que eu não sou muito de usar ice no pescoço Nós é ouro e prata, suas pedrinha é falsa Fara, diamante aqui veio da lama Tô brilhando muito mais do que farol de milha Danabona, Lamborghini Gog, cê já sabe como é Recolhendo esse cash, mas calda protege Work, 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 nigga Trampando demais, eu tô bem, nigga Se a favela tá na bala, é bem bem, nigga Essas linhas é igual Covid e sensei, nigga Nego, nego tá me perseguindo tipo policiar Querendo saber de mim, mas não se policiar Em vez de eu matar e foda-se, cê pode chamar-se A Porque quando era veneno, cê não tava lá Marcha na Géria Baby, hoje eu te lego pras nuvens Eu ouvi falar que é o nome do novo motel Que tá inaugurando hoje em Paris Eu sou sagaz e tem cidade Na favela, nós sempre foi assim Motão, Lacoste, tênis, Nike Quem vem pensar que é ficção pra quem tá vindo do perigo Os meus manos tão bem, minha família tá bem Conta com o cash também, tô de Mercedes-Benz O foguetão também, yo Sufoco agora não tem E elas me falam que eu sou um fetiche Caixa de e-mail cheia dos convites Fique medindo, eles me pedem feat Qualquer base que eu surfo é hit Os meus manos tão bem, minha família tá bem Ei, e sem precisar de ninguém Meu castelo eu montei, eu até precisei Mas procurei e não vi ninguém E eles me falam que agora eu tô chique Com os kit caro, umas peças de grife Do lado agora sou quem eu mantive Abri uma fábrica de hit Yeah Tchau 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 Tchau